Se você pensa que as palavras clima e tempo têm o mesmo significado, está muito enganado. O tempo se refere ao estado momentâneo da atmosfera de um determinado local. Por exemplo, segundo a previsão, o dia de hoje será de muita chuva. E o clima determina as condições de tempo características de uma região durante um período mais longo. Por exemplo, é comum chover muito no verão por aqui. Para mais dicas, acesse nosso site. Guia de profissões. Sempre uma boa dica para um bom estudo.